Entrei em estado de choque Quase que perdi você Eu sei que acidentes são fatais Fatalidade mesmo é nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi pra eternidade Eternamente viveria sempre ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Linda no altar Espere e vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja Vai ser aqui no céu E Deus vai se lembrar Vai se lembrar O nosso casamento O nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro A última coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu almoço E dei a sua mão Entrei em estado de choque Quase que perdi Quase que perdi você Eu sei que acidentes são fatais Fatalidade mesmo é nunca mais te ver Já não faz nenhum sentido Essa vida sem você Logo eu que te escolhi pra eternidade Eternamente viveria sempre ao lado seu Estou imaginando Você me esperando Linda no altar Espere e vou chegar E pra nossa surpresa A nossa igreja É aqui no céu E Deus vai se lembrar Tu vai se lembrar Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Fiquei pra avisar o mundo inteiro Nosso casamento Nosso amor eterno Só que dessa vez A noiva que chegou primeiro Eu fiquei pra avisar o mundo inteiro A única coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Me dê a sua mão Me dê a sua mão A única coisa que sobrou Daqueles destroços Foi essa aliança no meu bolso Eu fico Amém.